As informações que vieram a público, que revelam que 99% dos recursos do consignado do Bolsa Família foram liberados até o dia da eleição, é mais uma prova da forma criminosa que Bolsonaro e seu governo genocida usaram o dinheiro público para tentar comprar votos e manipular o resultado da eleição. Foi uma ação criminosa. Muitas destas pessoas estão pagando um juro absurdo e sequer terão condições de poder dar conta desta dívida contraída, tudo isso sem critérios, para com dinheiro público tentar comprar votos. É mais uma prova dos crimes cometidos por Bolsonaro e pelo seu governo. A impunidade não pode sair desse processo como uma referência, como exemplo. Bolsonaro tem que ser punido por esse e por tantos outros crimes.